Olá, caros colegas, professores das ETECs, FATECs, pessoal do Centro Paula Souza. Hoje é dia 20 de setembro de 2020. Estamos encerrando o nosso curso, a capacitação em sistema embarcado com ESP32 e MicroPython. Então, quero agradecer a todos, em especial ao professor Tiago, coordenador, que tem dado todo o apoio e ajuda. Então, o nosso curso aqui se encerrou na data de hoje, dia 20 de nove. Foi muito legal, fiz novas amizades, interagimos muito, foi muito legal. Conseguimos aí realizar 24 aulas, 24 vídeos. É certo que os últimos eu terminei hoje, tivemos um fórum muito legal. Nós criamos 12 tópicos de material muito interessante. Somos sistema embarcado sobre o ESP32, sobre Python. Esse material, ele vai se tornando complexo à medida que vamos avançando. A linguagem Python vem crescendo muito no mundo. É uma referência para a mineração de dados e sistemas envolvendo inteligência artificial. E agora, com o ESP32 e outros sistemas microcontrolados, vem ganhando espaço também nessa área com o uso do MicroPython. MicroPython, ou MicroPython, falando em português, é o firmware, é uma linguagem que está crescendo a cada dia. A comunidade Python não é nova, é muito já antiga a nível de ciências de computação, de informática. É um pessoal que tem mais de 15 anos. E existem poucos que estão aí habilitados a trabalhar com a parte de microcontroladores. Mas é rápido, porque a linguagem é Python. Nós estamos em torno de cinco anos atrás dos primeiros trabalhos com o MicroPython, e estamos mais ou menos há uns três anos atrás dos grandes makers, do pessoal que vem fazendo bastante coisa prática com o MicroPython. Então, se nós nos empenharmos, nos esforçarmos, iremos alcançá-los dentro de um ano. Isso vai ser muito bacana. Precisamos colocar os nossos jovens para desenvolver bastante coisa, os jovens interessados em ciências da computação, engenharia da computação, interessados em eletrônica, interessados também em outras áreas que precisam de equipamentos para fazer aquisição de dados, monitoramentos. É muito interessante. Então, foi muito bacana. Tivemos aulas aí que foram dúvidas, sugestões dos colegas professores, pesquisamos, encontramos material. Fizemos amizades aí, os últimos vídeos, fiz uma amizade com o pessoal de outro país, que também trabalha com o MicroPython. E eu tenho também uns alunos youtubers, alunos que, na verdade, são desenvolvedores, ganham dinheiro desenvolveram alguma aplicação em microcontroladores, e estão migrando também para a utilização de Python e MicroPython. Ok? Bom, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer ter montado essa capacitação para vocês. E os vídeos irão continuar. Eu vou até a exaustão do assunto. Nós estamos crescendo na utilização desta ferramenta. E não somos apenas nós. Em toda parte do mundo, isso é algo novo e tende a crescer muito. Estamos no começo de uma grande virada de tecnologia e não podemos ficar para trás. Se não conseguimos, a nível Brasil, produzir microsistemas, se nós não conseguimos, perdemos o barco, perdemos o trem para isso, vamos nos tornar um grande utilitário, os grandes usuários, usar ao máximo o que desenvolveram lá fora. E aí nós desenvolvemos em programação, em linguagem de programação. Sendo grandes programadores, desenvolvedores, sabendo aplicar de maneira otimizada, poderemos ganhar um espaço muito bom e preparar os jovens para isso. Agradeço pela paciência que vocês tiveram. Tudo é muito novo também para mim. Eu tenho pesquisado, a pesquisa continua. O bom é que temos muito material em mãos. E vamos continuar aí desenvolvendo não só Python, MicroPython, MicroPython, mas esse é o caminho para os nossos jovens em termos de tecnologia, tanto para a área da informação como para a informática e outras que estão aí agregadas e coligadas. Eu encerro por aqui com um agradecimento enorme a todos que colaboraram, dando sugestões, tendo dúvidas, até fazendo críticas construtivas. Muito obrigado. Foi uma grande experiência fazer essa capacitação, a primeira minha no Centro Paula Souza e também à distância. Até uma próxima oportunidade, pessoal. Até mais.